Tem alguma consonância com o seu próprio pensamento aquelas teorias que vêm desde a Idade Média, como por exemplo de Joaquim de Fiore, que falam de uma idade do pai e outra do filho e que estamos agora a entrar na Idade do Espírito Santo? Parece-lhe que isto é uma forma correta de descrever mais ou menos a evolução da humanidade? Não, quer dizer, é uma coisa assente na ideia de que logo que se criou o mundo existiu a história, não é? Os homens, etc. O que hoje sabemos pelas arqueologias e paleontologias e tudo isso que não é assim. Mas o que me parece é que estamos destinados, vamos entrar em alguma coisa muito parecida, se não igual, àquilo que os portugueses consideravam, depois dos italianos, ou de alguns italianos, a Idade do Espírito Santo. Isso sim. Que afinal o que era essa coisa da Idade do Espírito Santo? Era que as crianças crescessem tão livremente que sua imaginação, sua espontaneidade, sua capacidade de sonhar nunca se extinguisse e um dia fossem capazes de dirigir o mundo. Segundo lugar, segundo lugar, que a vida ficasse a ser gratuita para toda a gente. Estamos caminhando para isso, para essa capacidade de tornar a vida gratuita para toda a gente. E como consequência disso diziam os portugueses, porque a criança cresce livremente. Ninguém a impede de ser naturalmente o que é. E, por outro lado, a vida não lança sobre nós todas as durezas de combate que costuma lançar no cotidiano. Então, aí, o crime desaparecerá do mundo. Acho que caminhamos para isso. Podemos caminhar para isso. Não é alguma coisa do tópico, senão no sentido de que ainda não existe, atualmente. E temos que tomar muito cuidado com o que existe. Tratar bem com uma atenção política, uma atenção científica completa. Porque quem sonhar um mundo que existe como diferente está enganado. Sonhar é daí para adiante. É para o futuro. O mundo de hoje tem de ser olhado como um bom político, fazendo aquilo que é possível e negando-se a fazer o que parece incompatível com o resto do mundo e com o Estado do mundo. Agora, avançar sempre para a ideia que se tem do futuro. Isso é que, assim, lhe parece importante. Olha, o tempo, infelizmente, é pouco. Havia ainda muitas outras perguntas que eu gostaria de lhe fazer. No entanto, há uma que também me tem preocupado, de certa forma, bastante. Como é que uma pessoa, como o seu professor, vive este tipo de situação? Eu quero dizer, atualmente, e de certa forma, um pouco subitamente, tornou-se muito popular. É quase uma moda, o professor Agostinho da Silva. Como é que vive isso? Como uma das tais necessidades, uma das tais eventos exteriores que surgem nos quais é preciso a gente embarcar? Ou há alguma contradição entre a sua própria individualidade e todo este burburinho à sua volta? Estou fazendo aquilo que me é natural fazer. E, portanto, as pessoas acham que isso está bem, porque elas também acham que é natural que eu esteja assim, ou que elas acham possível algumas das ideias, ou combatam outras que elas lhes parecem impossíveis. Em inteira liberdade. Ajudam-me mais as pessoas que me olham criticamente, que procuram encontrar erros no que digo, que acham que as coisas estão exageradas da minha parte, do que aqueles que aplaudem cegamente, exceto se eles próprios estão convencidos de que é verdade aquilo que eu digo. Por exame próprio que fizeram, por exame crítico, porque lhes pareceu que realmente era isso que tinha que acontecer. Não me considero nada na moda. Quando me apetecer sair da moda, saio imediatamente. Vai-se embora e não... Claro, não tem problema nenhum. É o que tem acontecido várias vezes e pode acontecer ainda mais uma. Mas suponho que será possível fazer um certo número de coisas ainda. Vamos a ver, como é daqui a uns meses, em que direção vão os acontecimentos, a que rumo a que eles me levam, não? Tá bom. Então... Tá bom. Obrigado.